E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro O velocímetro da Monster Energy Drink Pra quem curte Drift aí também Temos aí mais um velocímetro bacana Olha só que legal A noite o velocímetro também fica bacana Olha só Também fica bem bonito de noite SDR Muito legal aí, beleza galera? Então... Fui! Mais uma coisa Quando você bate o veículo ele também trinca a tela Bateu o veículo aqui Olha aí Ele trinca a tela Muito bacana aí, beleza? Ele trinca a tela Deve bem-fele de ficar Se professional Isso aí E fãs